Celebra amor com chocolate, dê chocolate pra quem te ama. Essa é a campanha da Chocolante e já tá fazendo sucesso enorme, né, Nunes? Verdade, Fernanda. Aqui é o melhor lugar e a melhor oportunidade, porque os produtos todos estão com rebaixa. É isso mesmo. Vamos falar de algumas? Vamos. Olha só, tem colomba, tá chegando colomba, a Balduco tá mandando colomba, leve dois e pague um, Fernandinha. É oportunidade, gente. Mas, ó, tem chantilly também, a partir da caixa com 12, você vai pagar só R$ 7,90, é muito barato, tá? E olha só que legal, gente. Tem aquela forma que você procura, que é de coração lapidado, pra você fazer esse coração, Fernanda. Olha que lindo. E com esse chocolate natural aqui, o rubi da Barrin Calibu, tá bom? E tem promoção, né, Nunes? Tem mais promoção, ó. Tem chocolate garoto aqui ao leite, R$ 43,90, R$ 2,100, tem o blend R$ 39,90, o ao leite R$ 2,100, R$ 49,90, e tem essa super oferta aqui da Cical, que é R$ 39,90, que uma barra já é muito barato, né? Se você levou R$ 10, vai levar mais grátis, tá bom? Muito legal. Fernanda, tem mais aqui, ó, chegaram os chocolates da Arcor, ó, leve 3 e pague 2, tá? Olha que oportunidade. É só aqui na Chocolândia, toda a linha de chocolate em barra deles, tá bom? Tudo pra confeitaria também, né? Tudo, ó, aqueles produtos todos, tem as decoraçõezinhas, tem os instrumentinhos pra confeitar, tem os corantes, as essências, tá? Aqui você monta o seu presente pro dia dos namorados e tem também tudo pra casa, né, Fernanda? Exatamente. São 14 departamentos, tem frio, os laticínios, padaria, tem hortifruti, tem mercearia, tem tudo pra sua casa. Tudo muito organizado, tudo setorizado pra você. Vamos mostrar mais, Fernanda? Mostra a sua variedade dos ursinhos de pelúcias pra você montar a cesta de dia dos namorados. Maravilhosas, tá? Pode pagar tudo em 3 vezes, em todos os cartões. Isso é muito legal. São 10 endereços. Pode comprar pelo Zap também, você compra, pega o número das lojas do Zap, você compra e você pode retirar até 2 horas depois o seu produto, que é o Take-Away aqui na Chocolândia, tá bom? Exatamente. Então vale a pena você aproveitar, eles estão tomando todos os cuidados, a loja é linda, toda setorizada são mais de 10 endereços, então tem uma Chocolândia pertinho de você, né, Nunes? E o pessoal tá vindo, viu? Tá lotada a loja, tá vindo o pessoal, né? A gente tá tomando todos os cuidados e só falta você.